Hoje eu acordei pra fazer grana e tô no pique Estúdio é uma bomba acostumada a fazer hit Chama hoje fé que hoje eu vou tá no beat Pode ter certeza se eu tô na casa é meu speech Faço meu dinheiro, compro tudo que preciso Eles ficam doidos querendo chegar no nível Tô brilhando muito, chega até ser impossível Quebrando o radar com o meu novo convencível Quando ela baila o mambo, yeah, yeah Ela para tudo na festa, yeah Quer andar no corte do pai, yeah, yeah Sabe que nós dá condição, yeah, yeah Pula na piscina e vem Quando ela tá de biquíni, chama atenção Com certeza essa mina é a deusa do verão Eu fugi com ela na lamba contra a mão, yeah, yeah